Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Gente, olha, todo mundo preso, todo mundo preso, porque não houve um bom comportamento aqui neste edifício. Olha lá, as pipi aqui, ó, ó, presas. Coloquei uma folha de bananeira. Nossa, aqui a água tá com alho e com limão. Nessa aqui estão o monte de bebê, estão minhas meninas. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo por aqui. Vamos libertar vocês? Bom dia! Sangue de Cristo que eu limpei isso aqui, ó. Vai, Margo e Vilma. Cadê meus bebês? Deixei preso, ó, vou ter que varrer agora. Cadê meus bebês? Cadê Miguel? Cadê Gigi? Cadê Miguel? Não me bate, tá, Neiva? Oi, gente! Vamos, 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 vamos passear um pouquinho na grama, ó. Vamos? Vai, Neiva. Vai, Neivinha. Papai vai explicar pro pessoal. Vamos, vamos, moço bebê. Vai, Neiva. Vai. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vamos as duas. Vem. Vamos, vamos. Vem, vai. Eita, laia. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Deixa eu pegar aqui um ovo. Nossa, um não, dois, ó. Ó, que bonitinho, ó o tamaninho, gente. Compara com esse aqui pra vocês verem, ó. Ó o tamaninho. Esse aqui é de mentira. É a bagunça que eles fazem. Ó, dá sedosa. E esse aqui provavelmente é da Margot. Olha a diferença de tamanho, ó. Vou levar. Então, isso aqui eu não posso consumir, né? Porque elas estavam tomando remédio. Vocês não vão sair ainda, porque elas estavam batendo no bebê. Não vão sair ainda. Vou soltar um pouquinho de cada vez. Então, olha, gente, coloquei a cadeira aqui. Aí, ontem, tirei Neiva, tirei bebê, apanhei. Ó a sujeira que tá. Vou limpar hoje, porque ontem eu tirei eles. Aí, não só o seu Percy, mas como duas Angolas tentaram bater nos bebês. Então, eu precisei separá-los por enquanto, até eles acostumarem. Deus é pai. Gente, eu fico pé da vida. Eu não gosto de ver bebê apanhando. Né, Margot? A Neiva e a Vilma, elas estavam com saudade uma da outra, sabia, gente? Porque elas eram muito amiguinhas. Mas agora essas duas, ó, estão best friends. E os bebejinhos não passam mais. Por isso que o pai soltou. Porque os bebês não passam mais no buraquinho. Eles cresceram muito. Olha que lindos na grama. Fica mais bonito ainda, né, do que já são. Somente Britney que apanhou da Neiva. Porque dona Britney foi lá causar com os bebês. Aí, Neiva deu uns corre nela. Eu deixei, porque eu vi que não tava machucando e nada. Mas assim, pra Britney saber que não se mexe com os filhos de uma mãe. Filho da mãe. Aí, Neiva deu uns corres na Britney. Não é Britney, não. É Britney. Não é Britney. Britney. Tem que ser bem assim. Né, Britney? E aí, a Neiva deu uns corres nela. Nunca mais chegou perto do bebê. As outras duas, não. Só quem tá batendo na Celine... Nossa Senhora é barulheira, gente. Vocês imaginam como que foi ontem isso. Quem tá batendo na Celine, né, marronzinha, é dona Margot. Né, Margot? Você tá batendo... Ó, coloquei areia pra elas ontem aqui. Ó, areia de construção. Pra elas tomarem banho. Porque elas amam tomar banho de areia. Vou soltar. Vou soltar e vou ficar de olho, gente. Vou soltar vocês, mas eu vou ficar de olho. Porque quem prendeu elas ontem foi o Gabriel. Eu tava na terapia. Eu não vi, porque minha terapia foi seis horas. E tava anoitecendo. Eu falei, gá, as angolas não vão saber empolerar. Porque as galinhas estavam fechadas. Vamos. Vamos, que eu vou filmar. Se vocês baterem os bebês, eu vou prender vocês. Vai. Vamos. Vamos ver. Bom, elas não são fáceis não, gente. As angolas. Peraí que eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho. Ó, o Percy. Ó, o Percy. O Percy é aquele ali, ó. O primeiro lá. Gente, eu não posso sair daqui até ver que tá tudo bem. E outra. Eu não vou sair e deixar essas angolas soltas com os bebês, não. Neiva, você protege seus filhos, Neivinha? Você protege, minha filha. Você protege seus filhos, velho. Não. Ai, Gigi saiu. Pelo amor... Gabriel? Não, o Pedro tá preso. Ixi, gente. Acabei de falar, Gigi. Meu... Ó, tá vendo, gente? Vai, Gigi, pelo amor... Ai, Senhor. Gigi, vai. Ai, meu Deus. E agora? Tá vendo? Ela conseguiu sair. Ai, Senhor amado. O que que eu faço? Eu vou ter que dar a volta. Vou dar a volta, peraí. Fica aí, Gigi. Pelo amor de Deus, o Gabriel não pode soltar o Pedro de jeito nenhum. Tá vendo como a gente tem que ficar de olho? Ó, ontem eu podei os cedrinhos. Tem um monte seco horroroso. Ó, os montinhos, gente. Pudei a parte de cima, ó lá. O Gabriel que rastelou, porque eu também não tive tempo. Ó, deixei tudo podadinho. Porque eles estavam muito feios por conta do excesso de água. Ô, meu Deus. Como que ela não vai se assustar comigo agora? Gigi, não se assusta, minha filha. Peguei. Ai, Neiva. Ó, pronto. Nossa, a Neiva pegou meu dedo. Não dá ainda, né? Ó, já bateu ainda. Até desfocou o negócio aqui. Ó lá, os montinhos. Então, os cedrinhos podadinhos. Olha aqui, gente, o tanto que queimou. Eu não sei se é excesso de adubação por conta do esterco delas. Ou se foi excesso de água, o que eu acho que foi. Ai, que aventura. Eu grito aqui, o povo tudo ouvindo. A Gigi é a segunda vez que ela sai. Por que a Gigi não quer ficar aqui dentro, hein, gente? Gigi não se comporta. Essas aqui estão comendo uma goiabinha que eu coloquei ontem. Ô, Giovana... Ô, Giovana, não. Ô, Neiva. Você não viu que eu tô te ajudando, Neiva? Hein, Neiva? Tô ajudando a pegar a sua filha? Você vem e me bate? Que coisa é essa? Ixi, gente. Eu vou ter que fazer o seguinte. Posso até deixar solta. A Gigi amou a goiaba também. Posso até deixar solta. Mas eu vou ter que ficar de olho pra não soltar o Pedro. Né, moço bebê? Vamos tomar banho de areia? Vamos? Vamos tomar um banho de areia? Ó, deixa eu só ficar de olho nas angolas. Ô, meu Deus. Eu não vou poder fazer minhas coisas. Eu preciso sair, gente. Preciso sair. Vou no orquidário. Eu vou porque chegou uma orquídea lá que eu quero. Não pisa nele, Neivinha. Oi, Adélia. Adélia, eu tava desconfiado que era macho, mas muita gente falou que não é não, que é fêmea mesmo. O Dudu tava falando, gente, que ele precisou, como que fala? Podar, não. Tosar um pouquinho do topete de uma galinha. Daqui tava meio tristinha, porque ela não tava enxergando. Porque cresce tanto o topete, que aí tampa o olhinho. Então eu vou ficar de olho nisso. Né, meninas? Ó, 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 ó. Ó, ó, Judi. Olha, filha da mãe. Pode entrar por si? Peraí, gente. Vamos subir, vamos subir. Judiceia. Vai, vai. Anda. Sobe, todo mundo. Sobe. Tive que subir lá, fechar as outras portas. Não é pra bater nos bebês. Ó, gente, eu não suporto isso. Vai. Vamos, todo mundo, pra baia. Vocês não se comportam? Não voa. Não. Não. Não desce. Isso, vai, vai. Prende três. Bota aqui você. Fecha. Sobe você. Sobe. Que eu vou jogar o mago a bem, tá? Vou abrir aqui. Tocar. Vamos, vamos, vamos. Ó. Ó, meu Deus. Vai, entra. Entra. Ô, tá passando reto. Vai. Vai. Entra. Entra. Meu Deus. Ai, 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 ai. Você vê pra que que academia... Eu tô correndo aqui, já tô cansado. Vai. Ele vai voar. Gente, mas o negócio... É nessa. Não desce de novo. Pronto. Pronto. Vamos ficar aqui. Que coisa feia. Não suporto ver inocente apanhando. Os bebezinhos, coitados. A Gigi não parou de piar até altas horas da noite, gente. Por quê? Aí o Gabriel me contou que eu não tava aqui pra ver. Ela, a Neiva empolerou. Lá em cima. E a Gigi queria ficar com a Neiva. E ela não conseguia empolerar. Então o Miguel dormiu empolerado. E a Gigi, porque filhotinho, gente, dorme no ninho. Não dorme empolerado. Eles demoram um pouquinho pra subir. Aí larguei todo mundo aí. Fui fazer minha terapia pra não ficar doido. Né, gente? E é isso. Vou deixar eles presos, então. E os outros soltos com... E ficar de olho no Pedro. Pronto. Depois da correria, aí eu fui no cantinho. Fiz umas mudinhas de exame oculto. Que eu tinha deixado umas forças. O Gabriel tirou um vaso aqui meu. E dentro desse vaso tinha um monte de folha de exame oculto. Tudo enraizado já, gente. Eu tinha esquecido que eu tinha feito essas mudas. Então eu já passei pra vasinhos individuais. Agora tô esperando o gás se trocar pra gente ir até tatuí. Porque eu preciso ir no orquidário. Não, mentira. Eu preciso ir na farmácia. Mas eu vou aproveitar pra passar no mercado. Pra passar no correio. Pra passar no orquidário. Porque chegou uma catleia amarela maravilhosa. Falei, guarda pra mim. Então, gente. Vou resolver a vida. Ah, gente. Eu tava quase me esquecendo. Eu não consegui filmar o almoço de Páscoa. E até esqueci de falar. Ah, porque o que que acontece? A gente chegou lá. Acabou indo. Minha avó. Porque assim. O almoço foi na casa da irmã do Gabriel. Olha como nossas famílias acabam se juntando. Graças a Deus. Então o almoço foi na irmã do Gabriel. E minha avó foi. Depois foi. Minha tia. Minha mãe. Meu irmão. Aí foi o irmão dele. Com mais duas pessoas. Então a gente ficou conversando. Conversando. Que eu nem lembrei que eu tinha celular. Então, gente. Desculpa. Mas assim. Eu tinha feito um suspense aí. Quanto a uma lembrancinha que a gente tava levando pra Ângela. Era isso aqui, ó. A casinha do passarinho. A gente levou pra casa dela. Porque aqui em casa não tava dando certo. Aqui na varanda. Tava caindo milho no chão. A ração. E a Maria tava comendo e passando mal. Então eu falei assim. Eu tenho uma outra opção. Ou eu ponho no tempo. Porque no cantinho não tem como, né, gente. Lá já tem um comedouro. E a gente já tem três comedouros aqui em casa. Mas eu falei. Essa casinha é muito bonita. E muito... A madeira é muito boa. Pra deixar não estragar no tempo. Então eu falei. A Ângela gosta. Então ela deixou na casa dela. Bem na varanda. Assim. É coberta. E os passarinhos vão amar também. Ficou linda. E ela aproveitou a embalagem. E fez uma almofada. Fiz uma almofada. E ficou bem legal também. O que mais, gente? Foi um almoço maravilhoso. Foi um dia muito gostoso. Eu coloquei no Instagram algumas fotos. Minha irmã tá prestes a ter bebê. Eu acho que vai nascer semana que vem ou na outra. Ela acha que só no dia 22. Ela acha que vai nascer. Eu acho que dia 16, num domingo. Vamos ver, né? Mas foi isso, gente. O dia foi bem gostoso. Nos almoço de Páscoa. O escondidinho ficou maravilhoso. Então eu passei a receita no último vídeo. E é isso. Deixa eu acelerar aqui o gá pra gente sair. Chegamos aqui, gente. Pode aparecer, Alexandre? Esse aqui é o rapaz aí das orquídeas. Olha quanta coisa florida, gente. Essa aqui é a Cláudia. A que você me deu tá bonita, viu? Aham. Tá enraizando. Jesus amado. Nossa, olha o tamanho disso. Olha isso. Olha o tamanho dessa flor. Gabriel, eu só vim comprar uma, viu, Alexandre? Gabriel já... Falei, só vou pegar amarela. Gente, olha isso. Isso aqui não é nada, né? Isso que eu ia falar. Isso aqui não é nada. Porque Alexandre lá embaixo, eu vou lá mostrar pra vocês. Ó. Essa falenopsis. Nossa, parece uma que eu tenho. Eu vou mostrar todo mundo. Olha quanta coisa linda. Olha essa falenopsis. Essa denfal também. Gente, e agora vai vender bastante. Vai vir dia das mães, né? Vai. Agora vai vender. Ah, mas aí eu venho depois. Quando acabar, quando tiver na promoção. Não, verdade. Acabou dia das mães, entra na promoção, daí eu venho. Gente, eu quero essa aqui, ó. Essa que eu te mandei na foto? Que eu falei dela? Sim. Olha que coisa mais linda. Olha que lindas. Gente, não dá. Olha isso. Olha essa. Que coisa linda, né? Depois eu vou lá embaixo mostrar pra vocês. Não vim desse lado ainda. Tem begônia. Aqui é tudo oncídio. Olha. Eu ganhei uma caixa, vieram várias. Assim, uma de cada tipo. Não estão floridas ainda, mas estão quase. Nossa, surtei, né? Olha que linda essa também. Adoro amarela. Aí aqui tem mais... Olha o tamanho daquelas lá. Depois a gente vai lá embaixo pra mostrar. Tá aqui. Eu já peguei duas. Já peguei duas. Aí ele tá me trazendo aqui onde ele faz as mudas, ó. Ele falou que separou umas pra mim. Gente, você que faz tudo, Alexandre, não? A maioria, né? A maioria, sim. Olha, gente, o tanto aqui embaixo. Então as floridas eles levam pra cima. Mas tem um monte. Gabriel. Dois. Gabriel falou pra eu errar... Ui, derrubei. Hã? Não, o Gabriel sempre fala. Se controla. Mas eu só vim comprar uma só, gente. Aí aqui são... Ó, tem vários tipos juntos aqui. Ele vai fazendo. Tem umas gigantes ali. Olha o cacto cianinha. Ó, gente. Esse vídeo aqui que eu postei, o pessoal amou. Olha, bastante orquídea. Olha o tanto. Pera aí, que eu tô tentando passar aqui. Que a gente se descontrola mesmo, vai. Fazer o que é a valqueriana. Que linda. Olha que coisa mais linda. Que é essa? Pra mim, é essa? Qual que é essa? É pro Gabriel. Qual que é essa? Qual que é essa? Qual que é essa? É pro Gabriel. Pra alegrar o Gabriel, né? Que ele tá muito sério. É um híbrido. É um híbrido. Olha isso. Ó, gente. Essas aqui tudo no toquinho. Olha isso, o tamanho dessa. Olha, tudo enraizadinha. Obrigada. Olha que madeira boa, hein? Olha essa madeira que boa pra colocar. Pera aí, gente. Acho que eu vou escolher alguma aqui pra mim. Eu me descontrolei. Vira aí, Gabriel. Gente, eu me descontrolei. Voltei com caixa. Tô com planta aqui no colo. Meu Deus do céu. Vou ser expulso de casa. Pera que a gente anda pro carro que eu não sei fazer baliza. O bolo tá cheiroso. Uma delícia. Nossa, vocês não vão acreditar no tamanho dessas flores. Eu não sei fazer baliza. Eu parei lá no mercado, gente. Olha que vergonha. E chegamos aqui, ó. E a churjeira. A churjeira. Gente, depois ele fala que eu dirijo mal. Não é verdade. Porque aqui tem muito buraco. Parece que ela é uma carroça. Tava até brincando no Instagram. Falei, não dá pra comprar planta escondido, né? Não dá. Você deixa vestígios, Henrique. Ó, mudinha. Mudinha já. Essa aqui, o Gabriel que ganhou. Vocês viram? Que chique que eu tô? O Alexandre falou assim, Gabriel, você tá muito sério. Aí ele pegava umas mudinhas e dava na mão do Gabriel. O Gabriel fica mais feliz. Eu falei, isso dá. Aí dá até um cartão pro Gabriel. O Gabriel falou, e da próxima vem aqui escondido, viu? Ai, gente. Deixa eu vir com essa bagunça que eu fiz. Eu devia ter preso melhor. Só que a gente passou no mercado. A gente vai ter deixado ela dentro, a gente nem pensou, né, que ia poder se virar. Não, o problema é aqui. Porque aí a gente veio por outra estradinha. E aí tem muito buraco, sabe? Eu vou bater isso aqui, mostra o Gabriel. Fala do perfume. Nossa, eu ia falar isso agora. O cheiro das outras orquídeas estão maravilhosas. Nossa, que delícia. As flores são gigantescas. Eu dei uma leve descontrolada, porque era pra eu comprar só a amarela. Que eu pedi pro Alexandre reservar. E a gente voltou com uma caixa. Eu vou mostrar pra vocês. Mas estão muito cheirosas e são todas muito bonitas. Todas são lindas. E tem algumas raras também. Vamos lá, gente. Eu fui lá pra comprar essa aqui. Olha que coisa maravilhosa. Essas são as coisas de perto, hein, Henrique. E o perfume dela... Não, não dá pra ter ideia, eu acho, né? Do que? Do perfume e da beleza. Da beleza dá pra ter. As pessoas estão vendo. Agora senti o cheiro. Porque... Ai, eu acho que pessoalmente é mais bonita. Até a Maria tá aqui perto. Gente, tem muitas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Qual é o nome delas, Henrique? Catleia. Tudo Catleia? É, mas eu não sei que tipo que são, não. Depois eu olho. Ó, gente, o tamanho dessa flor. Deixa eu pegar uma Falenopsis pra vocês compararem. Ó, essa aqui é uma Falenopsis linda. Compara o tamanho da flor. Nossa, põe aqui no balcão pra fumar de perto. Ó, a Falenopsis e a Catleia. Olha que coisa mais linda. Olha que flor linda. Olha essa. Peraí, hein? Tô nessa. Ai, gente. Isso aí é até uma. Põe aqui pra gente comparar uma com a outra. Eu tô cheirando aqui a planta. Gente, eu amo amarela, mas essas são iguais, não, né? Porque a minha cara, ela lá, comprou aqui de igual. É um pouco igual, sim. Gente. É um pouco igual, sim. Eu acho que você gostou tanto. Eu peguei a errada, então. Era pra eu pegar uma outra. Mas tudo bem. Aí comprei essa aqui, que essa aqui é a Chocolate, ó. Não tá florida essa. Não tá florida. Tá. Ah, essa aqui a Kelly. A Kelly ganhou aqui no aniversário. Aí, temos essa aqui, a Bulbo Filon. É isso? Que já veio aqui nesse cachepô. Tá. Ai, ai. Segura. Pessoa se descontrola. Pessoa se descontrola. Outra Catleia. Olha isso aqui, ó. Que coisa mais linda essa aqui, gente. Mas o que mais rara, né? Então, assim, essa aqui, esse aqui é um tipo de Catleia. E essa aqui é outra, é o tamaninho. Mas a flor dessa aqui é linda também. É que essa aqui é impressionada com o tamanho. A flor linda, né? Nossa, e o perfume que a gente tá sentindo aqui, você não tem noção. E eu acho que de manhã e no fim da tarde, vai ficar mais intenso. Eu tô até com fome já. Já passou do meio-dia. Temos essa aqui, que essa aqui é uma de coleção. Não sei nem o nome, gente. Ó, tá escrito aqui que é de coleção. Olha que interessante. Em vez de colocar no toquinho, eles colocaram numa rede cheinha de casca de pinos. E olha o tanto de raiz. Essa você ganhou, né? Essa que eu ganhei, gente. Olha que linda. Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Se eu vou deixar aqui mesmo. Porque eu tô achando que eu vou plantar naquele vaso. Ah, deixa ela aí. Qual que é essa aqui? Porque é uma espécie, né? Ah, eu não lembro o nome. Não lembro. Eu sou péssico de abordar. Esse aqui é o Gabriel, ó. Não, e tem a outra planta. Ah, é a outra planta. Cadê? Que caiu? Tá lá na cozinha. Deixa eu pegar. Olha aqui, gente. Essa outra, tipo, aqui, tipo, foi em cima, Gabriel. O que que é essa? Então, eu não sei. Eu não sei. Não tá identificada. Então, gente... Gente, o cheiro tá muito bom. Tá tão pesado. Olha o tamanho dessa tolceira. Essa aqui derrubou no carro. Então, a gente já vê que tem uma outra muda aqui, que eu já posso plantar. Lindo. E pra estar nesse tamanho de vaso, deve estar gigante, né, Henrique? Você imagina só. Gente, assim, eu sei que eu tenho bastante orquídea. Eu sei que eu tô descontrolado. Mas não tem como resistir. Olha isso aqui. Lá, é maravilhoso. O Alexandre ainda vai fazendo as mudinhas. Eu vou deixar aqui na descrição. Fica em Tatuí. Quem quiser comprar orquídea, vai lá, que tem de tudo. Inclusive, ele tava atrás da sapatinho pra mim. Mas eu falei que não precisava, que a Aline deu. Então, tem de tudo, né? Cada mês que eu vou lá, é assim. Uma mais linda que a outra. Não tem. É impossível você voltar só com uma. E agora, tem bastante florida lá em cima. Tá toda semana chegando. Eu vou deixar na descrição o lugar da loja. E quem for lá, daí fala que viu aqui no canal, tá? Porque o Alexandre é super gente boa. A Cláudia também. Olha, eu fico perdido lá. O Gabriel... Tem até rosa do deserto. Tem outras coisas lá também. Enfim. Aí, a gente passou no correio. E temos um presente aqui que eu não sei o que é. Que tá pesado também. Então, já vamos abrir, que eu tô curiosa também. O que você faz no canal? Ah, eu abro presentes e compro orquídeas. Porque ultimamente, gente, só tenho a agradecer mesmo. Deixa eu pegar um paquinho. Eu não sei. Ela é de São Paulo. É a Cris, né? Cris. Cristina de Souza Costa. Mora em São Paulo. Gente, vamos abrir? Já tô curiosa pra ver o que é. Não veio no isopor. Também são ovos. A Gigi tá lá, gente. Gritando igual uma doida. Você mostrou hoje? Ela já... Já, mas eu vou lá agora pra... Antes de soltar o Pedro... O que será, gente? Nossa. Olha, eu falei pro Gás. Será que é planta? Eu acho que não, porque tá pesado. Mas o Gabriel falou assim, então já tá plantado. Já tá na pedra. Não, mas não deve ser planta, não. Não sei o que é energia. Não. Mentira, sei o que é nada. O que será, hein, Cristina? Tá escrito frágil. Frágil? Então precisa ser mais delicado. Olá, meninos. Henrique e Gabriel. Assinto vocês pelo YouTube e adoro suas dicas. Há um ano, compramos uma pequena chácara em Araçoiaba da Serra. Ah, é aqui perto. Ai, que delícia. Araçoiaba é bem gostoso. O clima de lá é bem gostoso também. É aqui perto. Antes de ir pra Sorocaba. Onde temos umas pipis. Todas com nomes também. Será que ela não falou o nome? E uma versão masculina da Maria, o Jairo. Que é muito guloso e bagunceiro. Jairo, gente, é amigo. Ai, adoro o nome de bicho com gente. Me afeiçoei a vocês em sua simplicidade e carisma. Com essa linda família, com pessoas, pets e plantas que nos transmitem boas energias. Aproveito tudo que postam. Muito obrigada. Beijos, Cristina Souza. Um beijo, Cristina. E um beijo pro Jairo. Adorei o nome também. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Gente, essa aqui tá tão pesada que eu preciso trocar urgentemente. Eu vou fazer um arranjo com elas. Pra deixar aqui em cima. Por que arranjo? Vou colocar, por enquanto, você não vai trocar de vaso elas não. Até perder a florada. Não, não. Depois que perder a florada, você mexe nelas. Eu quero fazer um arranjo pra deixar lá com vocês aqui em cima. Não, não me desconcentra. Deixa o Gabriel fazer o arranjo dele. Vai, depois eu deixo. Porque eu faço essas meninas. Que isso? Doce de leite? Eita, o Henrique adora. Gente, eu tô de dieta. Desde quando? Desde, eu ia começar o vídeo. Agora. Depois do vídeo você ia começar, né? Aí a gente voltou com três ovos de casca. Gente. Nossa, que delícia. Ai, eu tenho que comer. Eu amo doce de leite. Eu acho que é o doce preferido do Henrique, gente. Eu tenho certeza. Mais que chocolate até. Gente, obrigado. Ó, cheiroso, hein? Nossa, que delícia. Gente, que delícia. Cheirosíssimo. Tem um quilo. Vocês acham que o Henrique vai fazer algum doce pra colocar doce de leite? Não, ele vai comer ele assim, na colher. Não, eu vou fazer um doce. Vamos aguardar, hein, pessoal. Gente, ainda bem que tem um canal de plantas, não de emagrecimento. Então, querido, muito obrigado. Acertou em cheio. O Henrique ama doce de leite. Será que ela não... Eu não sei se é de lado ou de lado. Fazer uns churros, Henrique. Fazer uns churros. Bolo de churros. Ai, que delícia. Bolo de churros, pra hoje de tarde. Nossa, gente, não é do Brasil, não. É da Argentina. Ah, os doces de leite na Argentina são ótimos. Ah, eu vou até pegar mais um pouquinho. Ah, o pessoal troca, pega o pijarco. Porque a colher não tem aqui fora. Gente, eu não tenho maturidade pra isso. Eu tô falando, gente. Não vai sair doce, ele vai comer isso sozinho. Muito obrigado. Muito bom mesmo, quer? A gente vai almoçar agora. Aí eu como a sobremesa, porque comeu salgado. Depois a sobremesa de novo. Obrigado. Doce e planta é minha vida, olha isso. Bom, eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu vou... Almoço. Não, o almoço tá pronto. Eu acho que eu vou lá ver a Gigi. Olha lá, gente, ele já tá pegando aqui. Talvez ela fica boa. Isso aí é do Ike, né? Porque era pra ser uma fruteira, alguma coisa. E ele tá impressionado com o perfume delas. Essa daqui é muito mais cheirosa do que amarela. Mas de manhã, eu acho que o cheiro... Não vai dar certo. Hã? Aqui não vai dar certo. Ué, mas eu tiro do vaso. Não tem problema. Mas pra plantar aqui... Ah, não é que eu vou plantar aí. Eu vou meio que fazer uma... Não, porque aí depois você vai querer furar isso aqui ou não? Não, eu não vou furar. Então não. Gente, eu falei pro Henrique. Vamos colocar aqui só no vaso, só que não vai dar certo. Vai ter que tirar elas do vaso. O Henrique tá morrendo de dói, eu acho. Tô nada. Olha, tá tão enraizado, Henrique, que nem sai do vaso, ó. Aperta bem, molha antes. Molha ela antes, sabe por quê? Porque as raízes ficam mais molinhas. Molha bem essas raízes brancas. Gente, elas tão tão bem entolceradas, aquela a gente vai fazer muda já, se quiser. Cadê a outra? A outra também. Deixa o Gatir aí que eu vou mostrar pra vocês. É, quando mole ela fica verde, fica mais molinha. Então é melhor. Sempre que a gente vai mexer... Gente, eu tô impressionado com o tamanho dessa... E com cheiro. E com cheiro, né? Eu tô mais com cheiro. Eu amo perfume também, adoro perfume. Vamos ver se sai? Vamos. Ó, pera aí, antes de você tirar... Vai, tira, que eu mostro pro pessoal. Aperta bem o vaso, não puxa não. Aperta... Isso, aperta bem. Pode até quebrar o vaso se quiser. Isso, agora... Agora vai. Henrique, menino, não sai não. Eu tenho que ir pra quebrar a água. Vai, chacoalhando o vaso assim. A gente não almoçou ainda, viu, gente? Por isso que eu tô falando assim, até cansado. Então você vai ficar no... Meio aéreo, de fome. Tá difícil? Tá bem enraizada, gente. Tá bem enraizada. O que foi? Tem seguro? Vai, Henrique. Vou apertar bem. Ainda mais prática. Ai, meu Deus. Eu tenho prática, mas eu não tenho delicadeza, né? Ó, vai fazendo assim, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ah, porque tem raiz aqui, ó. Ai, que dó, gente. Ela vai sentir, Gabriela. Ó, é mais fácil quebrar o vaso. É mais fácil quebrar o vaso. Eu vou cortar... Não. Tá saindo? Tá, mas aí essas aqui vão quebrar, entendeu? Desenrosca. Não dá. Deixa eu ver. Aí, ó. Ó, essas aqui eu vou cortar o vaso somente pra elas não sentirem. Pelo amor de Deus. Tem um pouco de pedra aqui também. Tem pedra brita que ele usou embaixo pra drenagem. Ó, vou cortar aqui o vaso. Porque orquídea, gente, a gente preserva o máximo de raiz possível. Aí você usa uma tesoura decente, porque essa minha foi por Deus. Ó, cortei o vaso. Aí eu desencaixo essa raiz aqui. Nossa Senhora. Olha a luta que é. Planta bem raizada assim. Porque a gente não quer quebrar as raízes. Pronto. Melhor quebrar o vaso do que quebrar a raiz, viu, gente? Quebrou ainda esse pedacinho. Mas isso aqui ela não vai sentir. Então a gente sempre olha, vê se tá tudo bem com elas. Eu, como não vou manter aqui por muito tempo, eu vou deixar... Porque a florada dessa, o Henrique falou que dura pouco. É, agora... Então eu falei, ah, então não mexe. Vamos só fazer um arranjo pra deixar ela aqui bonita essa semana, pelo menos. É, a orquídea precisa estar firme no vaso. Então, ó, deixa eu só mostrar aqui, Gardo. Depois você põe a mão na massa aí. Não, não, pode. Se você quiser fazer muda, se você quiser fazer um corte dessa orquídea, você vai contar. Tá vendo que essa aqui é a frente dela, que já tá com raizinha nova e tá com flor? Você conta uns três, quatro pseudobubos. Um, dois, três. E aí você corta. Deu pra entender, não? Deu. Aí você vai dividir ela, gente. Então, assim, faz muda. Qualquer hora eu faço um vídeo fazendo muda, que tem uma lá, que eu vou levar qualquer hora pra tapcirica. Essa que eu não vou fazer, porque ela tá lá, né? Eu gosto de planta entolcerada também. Tem gente que não gosta, porque quando tá muito entolcerada, o sol acaba não batendo. Então pode dar praga. Eu gosto. Ó, folhinha assim a gente observa. Tá vendo que essa folha é velha? E tá enrolada? Sim. Vai tirar? Nelson, eu vou abrir pra ver se não tem praga. Não tem. Ela tá saudável. Ó. Mas folhinha que tá enrolada assim a gente deixa, porque ela tá dando força pra orquídea. Bem como os pseudobubos. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui já secou, já perdeu as folhas, mas ele tá dando força pra essa orquídea. Por isso que a gente não corta. Vai, Gabriel. Tira o resto. Esse quer que eu tire? Não, vamos montar aqui, então a gente já mostra como ficou pronto. Tá bom, então. Pausa aí. Eu só vou regar antes de mexer com ela. Ai, que lindo. Está pronto. Gabriel arrasou, gente. Vira assim. Olha, tá maravilhoso. Amei. E vocês, gente? Olha, deixa eu só mostrar. Sei que tá pesado. Não tá tão pesado, né? Não, você colocou no isopor, né? Isopor do lado pra preencher espaço. Gente, isso aqui é provisório, tá? Porque... É, eu fiquei que nem mexeu nas raízes. Não, deixei o torrão prontinho. Só tirei do vaso pra esconder. Então põe aqui na mesa só pra eu mostrar uma coisa, Gá. Achei que ficou divino isso. E é divino, né? O que a gente fez, ó. Aqui são as raízes bem mais altas, ó. Olhando assim. Por quê, gente? Porque se o musgo fica aqui no meio, elas podem apodrecer. E como aqui embaixo tem isopor, então não tem muita raiz aqui embaixo, tá? Então isso aqui vai dar super certo. Quando que a gente rega? Quando tiver seco. Eu acho que por estar na casca de pinos, ela mantém a água melhor que a pedra, né? Então, a pedra eu rego todo dia. Como aqui tá na casca de pinos, eu acho que eu vou regar de três em três dias. Não tem como saber. Depende muito do vento, depende muito do calor. Mas ficou maravilhoso. Onde você vai querer deixar, Gabriel? Aqui, ó. Ele quer deixar na cozinha. É, vai perfumar a casa, gente. Olha que lindo. Que maravilhoso. Nossa, gente. Peraí que tô dando um 360 aqui. É, porque ela tá bonita de qualquer ângulo. Qualquer ângulo. Vira aí, Galvaza. Gente, olha o tamanho dessa flor. Vira mais, pode virar. Vira, deixa a amarelinha bem, ó. Qualquer ângulo é bonito, gente. Gostaram? Eu amei, Gabriel. Eu também gostaria. Então assim, gente, aquele negócio. Nunca sufocar com muito musgo, a não ser que seja bem bebezinha. Regar só quando estiver seco. Não gosto de molhar flor. E é isso. Achei que ficou perfeito esse arranjo. Vai durar uns 20 dias, você acha? Menos, né? Eu acho que vai durar menos, porque ó, essa aqui já tá perdendo floração. Então assim, essa aqui vai durar pouco. Depende, gente. Eu sempre, quando a gente compra orquídea, eu escolho as que tem botão, né? Porque aí vai durar mais tempo na sua casa. Eu fiquei apaixonado por essa e foi essa mesmo que eu trouxe. Eu vou aguardar as próximas florações. Apaixonei por uma e a pessoa, ó, já veio com um monte. Mas o Gabriel também amou, viu? E é isso, Gaco. Essa imagem encerra esse vídeo. Obrigado, Cris, pelo doce de leite. Obrigado. Vamos comer, vamos comer. Vamos fazer um doce hoje. Já até mandei pra Angela. Ela falou, ah, dá pra fazer tapioca. Que delícia. Super beijo, viu, gente? Amanhã a gente tá de volta. Um beijo. Um beijo. Tchau com essa flor linda aqui, ó.